Aê! Um dia lindo no Rio de Janeiro e a gente tá aqui aproveitando, porque somos cariocas e merecemos. Vamos curtir um dia maravilhoso, uma noitinha, né? Muitas emoções, com exposições flutuantes, com o show na Lapa, é uma maravilha linda. Nossa primeira parada, em frente ao Copacabona Palace, onde os meninos que tinham meus brothers estão hospedados. Rio de Janeiro é uma cidade concorrente. É um carro dos Gizentiel, é uma van lá. Sonhar não custa nada. Vamos sonhar comigo? Música Fala sério. Música 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 Um dia, um dia que me derrubou, um dia que me derrubou. Um, dois, três. Não há nada mesmo, que matou-se de outubar. Não há nada mesmo, o endo é um cheal. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Amém. 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 Amém.